Boa tarde Brasil, boa tarde Rio Grande do Norte, eu estou aqui com o morador Tota, que é morador aqui da Sampaio Correia, dentro da estação do Bom Pastor, que ele vai dar uma palavrinha aqui com o repórter da Boca do Povo. Bom dia Rio Grande do Norte, eu quero falar aqui com todo prazer que nós estamos precisando aqui da drenagem aqui da estação do Bom Pastor. Foi feita a limpeza e falta fazer a drenagem, muito tempo que a gente vem sofrendo com isso, entra prefeito, sai prefeito, vereador, ninguém faz nada. Então eu estou aqui com a boca do povo para ver se as autoridades do Rio Grande do Norte, prefeito, vereador, governador, se tomam essa atitude aí de fazer essa drenagem aqui para nós. Porque olha como é que está aí, só rato, barato, tudo no tupi, ninguém tem drenagem aqui, não tem nada. Sim, aí você quer aqui Tota, aí você quer a drenagem e o calçamento aqui. O calçamento que aqui é uma rua, a CBTU aqui fechar um bocado e veio a rua aqui, não pode fechar que aqui é uma rua, então nós estamos precisando dessa autoridade que tomam uma providência aí. Aí você falou para a boca do povo aqui, que aqui prometeram fazer e esqueceram. Esqueceram, prometeram aqui, os céus e as estrelas para a população aqui, que iam fazer a drenagem, iam fazer o calçamento, iam fazer a limpeza e até hoje esqueceram, nunca fizeram nada. Mas aí o prefeito está de parabéns que fez essa limpeza, a árvore deles. Com certeza, com certeza. E agora você, você aí que quer agora o zafá, a drenagem e o calçamento, iam? E o calçamento, exatamente, é só o que a gente está precisando. Até a Miguel Castro. Exatamente, da Raimundo Figueira até a Miguel Castro, dá o que? Mais ou menos uns 100 metros, não dá mais do que isso. Então a gente está precisando. Olhem que a bueira está toda entupida, a drenagem. A bueira lá tem uma coisa, faz até vergonha para o cara passar. Não passa mais ninguém, só lixo, barata, ou então imundiça. Rato, escorpião que dá, iam? Tudo, tudo, tudo certo, cachorro, o pessoal joga lá. E agora nesse período que está chovendo, que está dando mosquito, iam? A dengue, iam? Moriçoca muito, iam? A doença, a doença. Aqui ninguém vai dormir com barata, com barata, com muita moriçoca, ventilador ligado de noite e de dia, amanhã a gente não consegue nem dormir. Isso. Então eu fico muito agradecido para o prefeito, tomar essa providência aí e fazer essa drenagem para nós. E o prefeito está de parabéns que fez essa limpeza aqui, dentro da estação do Bom Pastor. A gente só tem que agradecer aí, certo? E a boca do povo. Então muito obrigado, certo? Eu espero que isso aí, se Deus quiser, essa drenagem saia. A boca do povo fica aqui dentro da estação do Bom Pastor, aqui, agora.